Olá, produtores de soja e milho de Mato Grosso. Acreditamos que esse tenha sido o trabalho mais importante da ProSoja, principalmente efetuado dentro dessa gestão. Por isso, peço, por favor, assistam, vocês vão se surpreenderem. Nós estamos aqui no IFMT da Serra de São Vicente, justamente numa pesquisa em parceria com a Universidade Federal e o IFMT, na avaliação de vários níveis de soja avariado aqui com frangos, como vocês podem perceber. A professora Geruza, a Wani, ela está mostrando para nós o tamanho desse experimento para ver a representatividade, o N. Qual que é o N aqui, professora? Quantos bichos tem aqui sendo avaliado? 1.200, né, no total. 1.200 animais aqui sendo avaliados com soja, com esses diferentes níveis de substituição de avaria. Por enquanto, as avaliações têm se mostrado bastante promissoras. indicando que é possível a utilização da soja avariada na alimentação de frangos de corte. 2.200 animais aqui com soja, com os acordos целos... 3.200 imagenos encontraram o nosso ircambio.